E James Gunn revelou que sim, quer trabalhar com o Great Gustin no futuro. O que isso significa para os fãs do Flash? Uma esperança. Depois da vinheta, eu conto o porquê. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e vamos fazer a parcial aqui de como estamos na corrida para chegarmos a mil membros do canal e destravar uma nova temporada, a décima temporada do 4 Coisas original que deu o nome a esse canal, que você vai assistir se for membro porque os episódios vão só para os membros. E vamos continuar nossa história aqui. Grant Gustin, de novo, voltou. Um belo dia, alguém lá nas redes sociais virou para o James Gunn e falou assim James Gunn, tá de bobeira aí? Tô. Pode responder pergunta? Posso. Pô, vamos dar uma olhadinha no menino Grant Gustin que foi o Flash, né, nas temporadas lá de The Flash na CW? Ele é muito bom e é um desperdício de talento, não usar o garoto. Traz ele aí para o DCU, tem possibilidade? E o James Gunn respondeu prontamente que gosta muito do Grant Gustin e que gostaria muito de trabalhar com ele no futuro. Quando ele posta isso, né, a internet sacode, o público pira e os fãs começam a fazer altas especulações. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Não tá confirmadaço que o Grant Gustin é o Flash, o DCU não tá, não tá confirmado. Primeiramente, se você tá pensando nisso, você já tá num nível de delírio pra internar, porque não é, tá longe de ser isso. Tá longe de ser isso. Mas pode indicar alguns caminhos. Então, tirando a questão do Flash, ele não vai voltar e não vai ser o Flash. Ele não vai ser o Flash oficial do DCU. Como não foi o Flash depois que o Ezra Miller pirou? Não foi o Flash alternativo no filme The Flash. Nem apareceu no filme The Flash, nem num pós-crédito, como muita gente tava especulando, acreditando, esperando. Então, cara, Grant Gustin é outro bagulho. É o Flash lá da CW. Ele não é o Flash de cinema. Se trouxer o Grant Gustin pro cinema, vai vir uma carga gigantesca junto com ele. Primeiro que muita gente vai pensar que é o mesmo personagem. E não tem condição de ser. Porque o universo do CW é um e o universo do DCU vai ser o outro. E ainda que o público entenda que é o mesmo ator com personagens iguais, porém em universos diferentes, o que já é complexo de explicar, ainda que o público perceba isso, as comparações vão ser inevitáveis. E ele vai trazer um peso desnecessário pro universo que tá tentando se reinventar e justamente soltar amarras do que deixou pra trás. Salvo algumas exceções, que é aquilo que o James Gunn já tinha planejado ele mesmo. E os personagens que ele mesmo escalou. Os atores que ele mesmo contratou. Que ele não ia abrir mão deles. Como o Pacificador, do John Cena, ele não vai botar um outro cara só porque mudou o universo. Ele vai dar um jeito. Tá lá, ele falou, lava. Ah, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito. Mas não é sobre isso a temporada, a segunda temporada do Pacificador. Mas eu vou me virar. Eu vou fazer um comentário sobre por que ele aparece nos dois universos. Enfim. O Grant Gustin não é ator de cinema. Ele não vai protagonizar um filme do Flash. Não existe isso. Mas ele pode ser um ator coadjuvante. Ele pode fazer participações. James Gunn falou que quer muito trabalhar com ele. Ele não quer dizer que ele está contratado. Não quer dizer que ele ligou para o Grant Gustin. Não quer dizer que o Grant Gustin frequenta a casa do James Gunn. Não é isso que ele está falando. Ele disse apenas cordialmente que gosta do ator. E gostaria de trabalhar com ele no futuro. Não está prometendo nada. O ator voltar como mesmo personagem é algo muito raro de acontecer. Logo, se Grant Gustin for usado pelo James Gunn, na hipótese do Grant Gustin ser usado pelo James Gunn no futuro, e retirando dessa equação que ele não vai ser o Flash, temos duas opções. Primeira opção, colocar o Grant Gustin em um personagem relacionado ao universo Flash. E a segunda opção é colocar o Grant Gustin em um papel absolutamente fora da órbita Flash. Opção número um. Aconteceu antes. Porque o Flash original dos anos 90 volta na CW como o Jay Garrick. E como o pai do Flash na primeira temporada. Ele fez dois personagens, aliás. Com o mesmo ator. Ele volta como o Jay Garrick. É uma forma de homenagem. É uma forma de trazer o antigo Flash de volta, mas sem colocar ele no papel principal. Ele é um coadjuvante, faz uma homenagem, faz uma piscadela pro fã. Principalmente que acompanhou as aventuras do The Flash nos anos 90. sem colocar ele no papel principal. Isso pode acontecer novamente. É comum isso acontecer. Smallville, por exemplo, a mãe do Clark, a Martha, ela é a mesma atriz que fez a Lana Lang. E aproveitaram a atriz pra fazer uma homenagem. Isso é muito comum acontecer. Daí, não é nada diferente você imaginar que o Grant Gustin possa ser algum personagem ali em volta do Flash. Algum personagem coadjuvante. Talvez até um vilão do Flash. Bota ele como Flash revesso, como Trickster, como a voz do Gorilla Groot. Sei lá. Sei lá. Estou só exemplificando. Ou então até mesmo um Flash alternativo. Ele pode ser um jovem Jay Garrick. E traz o Grant Gustin pra ser o Jay Garrick jovem. Na Segunda Guerra. E aí tá lá. É uma possibilidade. Outra possibilidade é colocar ele em um papel completamente diferente. Claro que ele vai sempre carregar esse passado de ter sido Flash. Então vai colocar ele como Lanterna Verde aleatório. Como, sei lá, Kyle Reiner. Coloca ele lá como Lanterna Verde. Vai todo mundo lembrar que ele é o Flash da CW. Vai fazer essa comparação que vai ser inevitável. Talvez ele devesse fazer outras coisas. Ser conhecido por outros papéis antes de topar um outro super-herói. Eu acho que seria melhor pra carreira dele. Mas, ah, essa possibilidade. De ele ser contratado pra fazer um outro papel. Que não tem nada a ver com o Flash. Exatamente pra afastá-lo. Mas mesmo assim, vai ser uma coisa que vai criar uma conexão imediata. A menos que ele faça outros papéis. Trabalhe com outras coisas. E aí sim, faça o super-herói de novo. Eu acho que é até ideal. Então, James Gunn falou que gostaria de trabalhar com o ator. Não quer dizer que ele tá contratado. Mas se for contratado, não quer dizer que ele é o Flash. Mas se ele estiver no DCU, existem muitas possibilidades. Não quer dizer imediatamente que ele volta ao papel de Flash. Isso não vai acontecer. Assim como o Tyler Hatchlin não foi contratado pra ser o Superman. Em Superman, o novo filme do ex-Superman Legacy. Ele escolheu um outro ator. E a mesma coisa vai acontecer com o Flash. Ele vai escolher um outro ator. Que vai ser uma novidade no universo ali. E tudo bem. Então, escreve aqui embaixo o que você acha da volta de Grant Gustin. Com as possibilidades que você analisa. E qual é o mais provável. Depois da vinheta, vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri